É com muita alegria que passo a palavra ao nosso eminente professor Miguel Gale Júnior, mas não sem antes dizer que o nosso mestre, amigo, é não só um dos mais vibrantes advogados criminalistas do nosso país, como um notável professor e pensador de direito, que todos já conhecem e por isso me dispensam as referências de indicação de sua obra. Ilustre presidente da seccional da UAB Paraná, do Manuel Antônio de Oliveira Franco, que disse meu amigo, diretor científico deste encontro, deste conclado, professor René Ariadotti, Ilustre, coordenador, executor deste conclado, advogado Elias Matarazade. Queria cumprimentar todas as autoridades já nomeadas e na pessoa, meu presidente da minha seccional, Luiz Flávio Boa Estudos, cumprimentar todos os advogados presentes. É significativo que o Paraná tenha tido a iniciativa de lançar este clito que deve se espalhar pela nação, que deve chegar aos tribunais, deve chegar ao Supremo Tribunal, deve chegar aos representantes advogados no Congresso Nacional, para alertar sobre a necessidade da preservação, da manutenção, do respeito às prerrogativas dos advogados. As prerrogativas dos advogados não são nossas prerrogativas de exercício profissional. Por que existem as prerrogativas do advogado? Elas existem porque são prerrogativas da sociedade. São prerrogativas do cidadão frente ao Estado, para que se estabeleça minimamente uma composição de forças entre o Estado acusador, o Estado acurador, o Estado investigante e o indivíduo suspeito, submetido a todo tipo de investigação, para que haja a possibilidade de que a verdade aflore. É interesse da sociedade que a verdade aflore. É interesse da sociedade que não prevaleça o impressionismo das acusações e das suspeitas ventiladas pela polícia ou pelo Ministério Público. Nós não podemos admitir meia defesa. Nós somos humildes na defesa dos nossos clientes, mas não somos de baixar cabeça. Nós somos altivos. Somos orgulhosos do papel que representamos na realização concreta da justiça. que é isso que nós devemos tratar a partir de Curitiba, a partir desse convênio, desse grande conclave, em boa hora, organizado pela Seccional do Paraná.